Eu acho assim que é uma coisa própria minha e eu gosto muito dessa música, ela se chama Hey Vai, é assim. Eu sempre gostei do teu jeitinho, sempre leve, levadinho, inteligente, intelectual Nossa curta usada de conversa, de escassa, de conhecimento virtual, nada mal, nada mal O seu jeito de andar não é nada mal, mas se lembra do uso de inglês quando a professora Pediu pra nós três se levantar Eu, você e o Juninho, eu bem do teu ladinho Tô vontade de falar Hey, boy, quando me promete o blá 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 Que eu quis te beijar Te levar daqui a maria Que eu quis o pior, sei lá Mas, hey, boy, você já não quis nem Concentrado no lugar de vinho, se não, não dá pra acreditar Hey, boy, quando me promete o blá 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 Porque eu quis te beijar Te levar daqui a maria Que eu quis o pior, sei lá Mas, hey, boy, você já não quis nem Sobre de vinho, concentrado no verbo O churria só não dá pra aguentar Valeu, é isso aí. O churria só não dá pra aguentar